E aí Liga 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 Consegue a cheia perfeitinha Nossa ficou certo Quer denais Eu tomei Nem fudendo Quem fez isso? Que isso? Caralho eu rodei uma pranchada no cara lá de cima velho Não fiz acertar 1 acertei 2 Caralho E essa aqui que vai tocar agora é de um brother meu Cara a massa, vou deixar até mais alto pra vocês escutarem Tem copyright mesmo, é dele né? Meu brother, você não tá mutando Deixa eu escutar então O que? Que? Man, e acertou os dois né Na falta de um acertou os dois ainda né Cara Tchau Tchau Tchau